Pessoal, vamos falar sobre a Rua Filósofo Olavo de Carvalho, que foi inaugurada lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A esquerdalhada está puta da vida. Muito engraçado ver os petistas mostrando sua verdadeira cara. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Hian Arruda, Franklin MMCC e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, gente, como vocês podem ver, eu estou com a camisa do Brasil aqui, porque eu vou na manifestação daqui a pouquinho, aqui em Copacabana. Me falaram agora que a manifestação é à tarde, mas de qualquer forma não tem problema, vou chegar lá às 11 horas conforme combinado e vou ficar até à tarde, se for o caso, lá com o pessoal para fazer a manifestação grande, para documentar a manifestação para vocês. De novo, hoje aqui podem atrasar alguns vídeos, mas vai sair tudo no final das contas, tá? Bom, vamos falar sobre o assunto aqui. O Olavo de Carvalho, vocês conhecem, um grande filósofo brasileiro, grande apoiador das ideias, ou com ideias da direita no Brasil, que é extremamente raro. A grande maioria dos pensadores aqui no Brasil é tudo de esquerda. O Olavo se destacou justamente nisso, né? É lógico, não preciso dizer para vocês, que a esquerda não gosta nem um pouco deste detalhe. Ao contrário, atacam Olavo o tempo todo. Eu mesmo tenho que confessar para vocês que eu não concordo com 100% das ideias do Olavo de Carvalho, tenho algumas divergências com relação ao que ele pensa, mas, via de regra, eu não tenho dúvida alguma que ele é um cara extremamente importante na filosofia brasileira, no modo de pensar brasileiro. foi o cara que, naquele período em que o Brasil estava dormente, achando que só existia esquerda no Brasil, ele era o único cara que levantava voz e falava claramente contra a esquerda, né? E eu tenho que confessar para vocês que eu fui um que achei que a teoria dele das tesouras, que o PT e o PSDB era a mesma coisa, eu não acreditava nisso, juro para vocês. Eu vi essa teoria deles lá atrás, não acreditava nisso, e hoje eu vejo o quanto Olavo de Carvalho estava certo. Ele falou isso numa época em que todo mundo no Brasil acreditava que o PSDB era a oposição ao PT. E ele falava, não, é a mesma coisa, é a mesma coisa. E, de fato, a gente vê hoje Geraldo Alckmin, vice do Lula, olha só que coisa, não é mesmo? Enfim, é extremamente justa essa rua que vai ser homenageada, que vai ser batizada em homenagem a ele. Eu tentei achar a rua aqui, essa aqui é a cidade de Porto Alegre. Menino Deus é um bairro muito interessante lá, tem aqui a Orla do Guaíba, coisa e tal, e a rua fica nesse bairro aqui chamado Santa Tereza, aqui perto. Eu confesso para vocês que eu não achei a rua. Porém, a mais perto que eu achei do nome que eles falaram é essa rua aqui, entre a Dorval Marques aqui e a Elípio Silvério da Silva. Eu acho que é essa rua, eu não tenho certeza, mas parece que é alguma coisa por aqui. Dá para ver que tem várias ruas aqui que não tem nome, né? Travessa A, Travessa T, não sei o que lá. E aqui tem essa rua, que tem a rua 2, 3, Dorval Marques, uma rua sem nome, e Elípio Silvério, na verdade a rua é 4. Parece que é a rua 4. Então eu acho que é essa daqui que eles vão dar o nome do Olavo de Carvalho. De qualquer forma, é justa a homenagem, é bacana que seja lembrado aí o professor Olavo de Carvalho, que faleceu no início desse ano, realmente muito triste. A homenagem já foi aprovada por vários, por 18 votos a 9, então já foi aprovada a mudança do nome da rua, mas é lógico, os petistas não gostaram, né? E até teve um petista aqui que tirou a máscara e mostrou sua verdadeira cara aqui, né? Então ficou bem coerente, eu achei muito coerente a crítica dele, né? Dá para ver que ele usou todos os argumentos que um petista normalmente usa, e nesse caso acabou mostrando seu verdadeiro rosto, né? Que realmente a gente sabe que todo petista, em última análise, é exatamente assim. Ele só precisou tirar a máscara dele, né? Enfim, reclamou, disse que não, que não pode fazer isso, que é um absurdo, que o cara é um difusor de ideias de extrema direita, e não sei o que lá, aquela retórica que já chega a estar até cansativa para a gente, né? De ver o pessoal reclamar, reclamar, reclamar. Enfim, achou um absurdo, mas como eu disse, a mudança já foi aprovada, ele estava só chorando ali, como é padrão dos petistas, e é bom eles irem treinando, porque a gente sabe o que vai acontecer esse ano, Bolsonaro vai ser reeleito, e os petistas é bom já irem treinando, dar aquela choradinha, como é que vai fazer, vai gravando aquele videozinho no TikTok chorando desesperado, né? Porque vai ter muito disso esse ano, hein? Vai ser legal de ver, estou só esperando. Obrigado por assistir o video até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão seja membro abaixo.